Olá meu aluno, vamos então para mais uma aula e hoje veremos um assunto muito bom que cai muito em prova que é missão, visão, valores e negócios. E que raiz é isso professor? Olha só, toda empresa quando é constituída, tu vai ver lá que tem o negócio da empresa. Missão da empresa, visão da empresa, valores da empresa e o ramo que ela atua. Então, missão da empresa é aquilo que a empresa é, é o agora, o que ela é. Visão da empresa é o futuro, o que a empresa quer ser no futuro. Valores, os valores éticos da empresa e o negócio é no que a pessoa atua. Isso foi uma forma, uma forma muito, 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 muito simples de explicar. Agora eu vou te mostrar ponto a ponto. A missão, visão, valores e negócios, ela é definida pelo planejamento estratégico que nós já estudamos nas aulas anteriores. Então, vamos iniciar a nossa aula. Vamos lá. Estudaremos missão, visão, valores e negócios. Isso mesmo. Isso mesmo. A aula bem tranquila. Missão, visão, valores e negócios. É definida, é definida pelo planejamento estratégico. Meu aluno, onde é que fica o planejamento estratégico? Onde é que ele fica aqui? Marca aí pra mim. Marca aí pra mim aqui, né? Na alta cúpula. Aqui tem planejamento estratégico. Nossa, eu falo tanto que tu nunca mais vai esquecer. Tático e o operacional. Vamos começar, então, vamos começar falando da missão. Missão. O que é a missão? Já até digo, missão é o presente, é o que a empresa é. Vamos anotar as palavras-chave. Missão. Razão de ser. Razão de ser. Ou de existir. da organização. Motivo pelo qual a organização foi criada. A organização tem que ser criada com algum motivo, né? O motivo é a missão dela. O que a organização vai fazer? Representa a sua identidade. Qual é a missão do Foxy? A missão do Foxy é aprovar os alunos nos concursos públicos. É aprovar os alunos. É fazer eles conquistarem o sonho e estabilidade. Qual é a visão do Foxy, que é a futuro, né? A visão do Foxy é aprovar muitos e muitos alunos. Hoje, nossa missão vai ter aprovar. Mas a nossa visão futura lá, é aprovar muitos e muitos alunos e atingir o Brasil todo. Começamos hoje com um público menor e daqui a pouco nós vamos estar expandindo nossa visão futura aí, vai ter muitos e muitos aprovados. Já nosso primeiro edital, nossa missão era aprovar o máximo de alunos, aprovamos 80% dos nossos alunos e aprovamos os primeiros colocados, né? E agora o que queremos? Agora queremos aprovar muitos e muitos alunos de todos os editais que a gente está lançando e ficar reconhecido aí no Brasil todo, é a nossa visão. É para o futuro. O futuro deve indicar com clareza por que a organização existe. Tem uma perguntinha para te fazer, tem uma pergunta para te fazer, para te não errar. Eu vou colocar ela aqui na tela agora, anota aí que tu faz essa pergunta para a frase que vier, porque normalmente as questões vêm indicando alguma coisinha e te perguntas se aquilo é missão, visão, se é os valores da empresa. E eu vou botar essa pergunta e tu vai fazer essa pergunta que tu não vai errar. Então vamos lá. Vou colocar aqui a pergunta. Eu trouxe aqui a missão do Banco Central do Brasil. Qual é a pergunta que tu vai fazer que tu não vai errar isso? Vamos pegar um vermelho aqui e vamos anotar aqui. Vou botar bem aqui em cima. Opa, foi um M ali. Porque a organização existe. Por que a organização existe? Essa é a pergunta. Ele vai ter que responder. Existe para garantir a estabilidade do poder de compra da moeda, zelar por um sistema financeiro sólido, eficiente e competitivo. E fomentar o bem-estar econômico da sociedade. Então, ele respondeu a pergunta. O que eu esqueci de colocar? Eu acho que eu esqueci porque não tinha espaço. O que eu esqueci de comentar? É atemporal. Como assim, professor, é atemporal? É permanente. Isso mesmo. Tranquilo? Vamos para o próximo. Visão. Visão, já eu coloco aqui. É igual a futuro. É igual a futuro. Vou pegar aqui. Vamos de... Vamos de preto mesmo. Pode colocar aí. Aqui, ó. Futuro. Sempre vai ter... Começar assim. Ser... Ah, tá, 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 tá. Como a organização CV no futuro. Como é que o Fox CV no futuro, né? Fox CV é reconhecido por aprovar muitos e muitos alunos cada vez mais. O que é que ela indica? Objetivos... Finais... Da organização. Sonhos que se pretende transformar em realidade. Em realidade. Isso é o que ela indica. Ela deve ser... Deve ser clara. Ela deve ser clara e coerente com a missão da organização. Vem aqui comigo. Como assim ser clara e coerente com a missão? A visão, ela tem que ser clara e coerente com a missão, né? Por exemplo, nossa missão. Ter o melhor material, se esforçar muito para dar aulas e aprovar muitos alunos. Essa é a nossa missão. Agora, não teria nada a ver se a nossa visão fosse assim, ó. Ser a maior empresa de esportes e que ganhou muitas medalhas no vôlei, no futebol, basquete, sei lá o quê. Não tem nada a ver, né? Esporte com estudo de conteúdo. Então, por isso, a missão tem que ser clara e coerente com a visão. Se a nossa missão é aprovar muitos alunos através do nosso material diferenciado, do nosso empenho em aula, a nossa visão do futuro é ter mais e mais alunos aprovados. Ficar reconhecido no Brasil todo pela aprovação dos nossos alunos. Então, ela é clara e coerente com a missão. As duas se batem, entendeu? Vamos continuar, então. A missão, a visão, ela tem que ser diferente da missão. Por que ela tem que ser diferente, né? A missão é permanente. Já a visão não é permanente. Ela pode mudar, né? Com o passar das coisas. Qual é a pergunta que a gente vai fazer? O que eu quero ser? Essa é a pergunta que a gente vai fazer. O que eu quero ser? Qual é a nossa pergunta? Essa daqui é a visão da Caixa Econômica Federal. Respondeu a pergunta. O que eu quero ser? Ser referência. Sempre começa com ser. Professor, como é que eu diferencio missão de visão? Simples. Missão. Presente. Visão. Futuro. Não tem erro. Está aqui, ó. Presente e futuro. Continuando. Valores. O que são os valores, né? Valores são bem simples. O que são os valores? São o conjunto de princípios básicos. São as crenças que norteiam o comportamento da organização. elas são a base para tomada de decisão. Como assim para tomada de decisão? Base para tomada de decisão, né? Por exemplo, valores do Foxy. Responsabilidade e comprometimento com seus alunos. Então, todas as decisões que nós vamos tomar vai ser baseado na responsabilidade e comprometimento dos nossos alunos. As decisões que a gente tiver que tomar vai ser baseado nisso para entregar a melhor preparação e o melhor atendimento para os nossos alunos. São os valores, viu? É o que se baseia nas nossas tomadas de decisões. Vamos continuar. Depois, por último, eles indicam como os membros da organização devem se comportar Trouxe como exemplo aqui. Valores da Caixa Econômica Federal. Respeito, honestidade, compromisso, transparência e responsabilidade. Esses são os valores. Então, nós temos a missão, visão e valores. Valores. Missão presente, visão futuro, sempre começa com ser, quase sempre, né? E valores é aqui, os princípios, respeito, honestidade, compromisso. E, por último, agora, negócio. O que é negócio? Anota aí. O que é negócio? É o que a organização faz. É o que a organização faz. qual é o negócio do Foxy concurso? O nosso negócio aqui é um preparatório para concursos públicos, onde a gente reúne os melhores professores do Brasil e te fornece uma preparação completa para a tua aprovação por um valor muito acessível para te conseguir. Esse é o nosso negócio. Não tem erro, tu viu? Então, tu sabe o que é missão, né? Tu sabe o que é visão e sabe o que são valores. Os três devem identificar bem simples. O que não for missão, o que não for visão e o que não for valores é o negócio, é o que sobra. Bem tranquilo, não vai errar na prova. Vamos continuar aqui. Pode botar aí, é o ramo de atividade no qual a empresa atua. responde uma pergunta. Quer ver? Vamos botar aqui, pergunta. Pergunta. O que a organização faz? Vamos ver. Aqui eu trouxe uma pinha mental. O que a organização faz? No caso, como te expliquei, o Fox é um preparatório. A caixa é um banco. Beleza? Aqui eu trouxe uma pinha mental. Olha que legal. Não esquece de seguir lá. A roupa. Mapas da Loli. Que ela continua nos fornecendo os mapas aqui para a gente trazer em aula. Missão. Razão de ser de uma organização. O seu propósito. Faz parte da identidade da organização. É atemporal. Missão no banco central. Garantir estabilidade. tal, 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 tal. Visão. Visão do futuro. O que eu quero ser. Sonhos que se pretende tornar realidade. É temporário. Visão da Caixa Econômica Federal. Ser referência para a sociedade tal, 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 tal coisa. Aqui, ó. Começa com o ser. Valores. Princípios básicos. Crenças. Base para a tomada da decisão. Indica como os membros devem se comportar. Valor da Caixa Econômica Federal. Respeito, honestidade, compromisso, transparência e responsabilidade. Negócio. Ramo de atividade. Atividades principais da organização. O que a organização faz. E é definido pelo planejamento estratégico. Então, não esquece. Missão. Presente. Visão. Futuro. Valores. princípios. E negócio. O que a organização faz. No que que ela atua. E encerramos mais uma aula por aqui. Espero ter contribuído muito com a sua preparação. E te espero lá na próxima aula. Abraço. E clã para fora. E aí E aí E aí